Altair Magaim já está aqui comigo, muito bom dia. Bom dia. Chegou a hora dele fazer o comentário dele aqui no Santa Catarina no Ar sobre a reforma administrativa que o governador Carlos Moisés, ele trabalha para levar adiante. Mas antes disso, antes de falar sobre a reforma administrativa, o Altair está trazendo um assunto exclusivo aqui no Santa Catarina no Ar, que é o gasto de mais de 700 mil reais do Tribunal de Justiça com a compra de quatro carros blindados. É isso, Altair? Fala pra gente então. É isso mesmo. Bom dia a você que acordou cedo e nos prestigia com a sua audiência. A compra desses quatro carros blindados é tratada com descrição pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Os veículos, dois de grande porte e dois de médio porte, custaram um total de 712 mil e 800 reais, com detalhes mantidos aí em sigilo por questões de segurança institucional. Duas empresas venceram a licitação que foi realizada no último dia 22 de março. Elas apresentaram os menores preços para esses carros, que são dois SUVs e dois sedãs. Esses veículos, eles ficarão à disposição do núcleo de inteligência e segurança institucional do Tribunal de Justiça e serão usados em casos como a proteção de magistrados sob ameaça, segurança de autoridades que necessitam de participar em audiências de alto risco, recolhimento e transporte de armas à disposição do Poder Judiciário, entre outras circunstâncias. Esses automóveis, eles não vão ficar, portanto, disponíveis para um uso específico de alguma autoridade. Aliás, vão ficar disponíveis também para os representantes dos três poderes, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, também nas três esferas, tanto federal quanto estadual e municipal. Como detalhe, na recente vinda do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, a Santa Catarina, um carro blindado teve que ser trazido de Porto Alegre para servir ao ministro. O Tribunal de Justiça estimava um custo de R$ 810 mil para comprar esses quatro carros, R$ 304 mil para cada um dos SUVs e mais ou menos R$ 100 mil para cada um dos sedãs. No final, os veículos foram comprados por um pouquinho menos, R$ 266 mil cada um dos carros grandes e R$ 90 mil cada um dos carros médios. Ainda assim, são valores bem expressivos, né? Os carros ainda não foram entregues, as empresas vencedoras têm um prazo de 60 dias para entregar os automóveis. Ainda conforme o Tribunal de Justiça, esses carros foram comprados com recursos de um leilão de veículos inservíveis, 25 carros, com uma receita de R$ 746 mil. Para fechar, também de acordo com o TJ, a aquisição desses blindados atende a uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça para a Segurança dos Magistrados. Daqui a pouquinho, no ND+, tem outras informações em relação a esse assunto. Então, pessoal, acessa o ND+, para ficar bem informado, né, Altair? E só para a gente encerrar a sua participação aqui, quanto à reforma administrativa, tem uma reunião marcada para daqui a pouco, né? Agora, às nove e meia da manhã, o secretário de Administração, o Jorge Eduardo Tasca, vai conversar com os deputados. Vai ser, pela primeira vez, uma reunião mais aprofundada sobre o assunto. E só para pincelar um pouco da questão política, eu conversei na noite de ontem com o secretário Tasca e ele entende que, como o projeto é bom para Santa Catarina, é importante, vai provocar o enxugamento. Ele aposta, o governo está confiante numa maioria para a aprovação desse projeto. Rapidinho, só para fechar, ontem à noite teve uma primeira reunião mais oficial do Gelson Merizio, que hoje ainda é o presidente estadual do PSD, que está com as portas abertas, pelo menos esse foi o encaminhamento, para migrar para o PP, o Partido Progressista. Obrigada, então, por hoje, Altair, e até mais.